Olá, bem-vindos ao Necas do Vaz Canal Vamos preparar aqui um caldo verde à maneira tradicional que é feita com batata uma base e em alguns sítios também cebola Eu tenho uma receita que é feita com um floco de batata e resolvi então fazer esta para termos a nossa receita tradicional de caldo verde que vai ser feita assim de raiz já com as nossas batatas e a cebola vai também agora mais aqui um bocadinho está aqui já uma base de categoria vai também levar aqui um bocadinho de alho dois dentinhos assim e tal pronto e agora vamos deixar isto cozer e de seguida vamos cá passar isto e vamos passar aqui a nossa base agora cá temos o nosso a nossa base feita vamos temperar agora com azeite assim vamos pôr um bocadinho de chorizo já fatiado para dar mais sabor vamos temperar com um pouco de sal vamos temperar com um pouco de sal e finalmente o nosso caldo verde pronto e agora vamos deixar aqui cozer a couve a couve não sequer muito cozida vamos ver como está isto vamos ver como está isto humm tá 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 ótimo vamos então servir e tirar a nossa foto ao final vamos lá